Muito bem pessoal, bom dia, 6 horas e 16 minutos, fechando aqui a caminhada de hoje Bastante frio aí a cidade de Itabira, vamos fazer esse live aqui só pra você ver como é que tá o centro aqui Pra você ver o que você vai enfrentar nessa manhã de segunda-feira aqui na cidade de Itabira Vamos lá então, vamos fechar aqui a caminhada de hoje E vou virar aqui a câmera pra você poder ter uma noção Olha como é que tá a cidade 6 horas da manhã e você praticamente não enxerga nada aqui no centro Praçinha redonda Vou dar um giro aqui só pra você de casa perceber Enxergando nada aí, ó Muito bom dia pra quem tá aí acordando agora E é isso aí, ó Cidade de Itabira Avenida João Pinheiro Agora Avenida Casa de Paulo Andrade Completamente Neblina aí, completamente tomando conta de tudo aí Vou virar aqui E eu não tô começando a caminhada não A caminhada eu já tô terminando ela Nos acompanha nos lives aí, ó Um abraço pra todo mundo aí, bom dia Segunda-feira já tá todo mundo no zap zap já Todo mundo já no No facebook, né Isso é bom Começar segunda-feira dia 5 Ele tem informação que O governador vai tá em Itabira hoje Se ele tiver a gente vai atrás aí De encontrar com o governador e Fazer uma reportagem bacana pra vocês aí Vamos lá Aí, Avenida João Pinheiro Eu tô sem óculos, viu Guinello Então não dá pra me ler o que vocês estão escrevendo E eu tô focado aqui na 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 direção, né Focado na direção aqui Mas tá aí, ó O dia amanheceu um dia Bonito Mas bastante Com bastante neblina aqui no centro da cidade Tá muito firme Ô Arlen, um abraço Eu preciso levar o carro pra você lavar pra mim aí, Arlen Mas Eu não tô achando uma hora Eu acho que na hora que eu estiver na rádio Eu te ligo Que você pega aí Ele lava e devolve Né E aqui O franguinho com batata Ontem matou a pau, viu Arlen Tá Espetacular Até a Maria Que é chata pra esse estranho Ela adorou O franguinho com batata Lá do restaurante Amigos da Vila, né Arlen Um abraço aí Bom Benito, João Pinheiro Vamos seguir aqui Contornar ali em cima E o nosso destino é o bairro Bela Vista Não sei como é que tá a imagem não, pessoal Espero que esteja mais ou menos aí, viu Aí E acredito Eu tô todo suado aqui A minha ada foi muito boa A minha ada foi espetacular Geralmente eu saio Quatro horas Saio bem agasalhado, viu gente Muito agasalhado E como sempre Muita polícia aqui no centro da cidade Praia Campeste Circulando Parece que é o horário que eles estão trocando turno, né Então às vezes a pessoa fala Ah, então tem perigo Não tem não Eu já chego aqui na pracinha redonda Já tem uma viatura Circulando E Hoje eu encontrei Com as cinco viaturas Aqui no centro da cidade Porque é o horário que eles estão trocando de turno aí Né Vamos lá Chegando aqui na rodoviária Nós vamos contornar Ô Roger, um abraço Bom dia Aí a praça da rodoviária E Vamos seguir aqui Direção A Prefeitura Olha a avenida João Pinheiro aí, pessoal Completamente tomada aí pela neblina Já são o que? Seis e E pouca já, né Seis e vinte eu acho Você que tá me acompanhando aí, ó Tem que sair agasalhado aí, ó Tá suado, mas tá Beleza E essa semana a gente vai tá fazendo os lives aí Pra você acompanhar Já compartilha aí Né Pra que a gente possa mandar abraço Que bom que vão Bom dia pra todo mundo Que seja verdadeiramente Uma semana abençoada Tô com o arquinho do carro ligado Que delícia Aí, ó Né Vamos lá Deu O Claudio tá me perguntando Olha, deu bem uns Doze graus Onze graus A madrugada aí, viu Claudinho Deu bem Deu bem uns onze Doze graus Como eu disse pra vocês A questão do policiamento Aqui na cidade Aí, ó Mais uma viatura aqui A minha esquerda aqui, ó Vocês tão vendo o Giroflex aí, ó A esquerda aí Né O Matheus, bom dia E Cleito Cleito Cleito, né Cleito 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 Um abraço, Cleito Tá vendo, né A viatura aqui À esquerda Aqui do vídeo Tá aí acompanhando O policiamento, ele Ele existe Começamos a semana com dois homicídios, né Terrível Terríveis Homicídios aqui na cidade Eu vou estar falando sobre isso no programa A partir das oito horas, viu Você que me acompanha aí Pode ligar no 87,9 Ou no Facebook Ou nos grupos de WhatsApp Eu vou estar a partir das oito horas no ar aí Abordando esse assunto da violência Vamos estar explicando Vamos estar conversando com cada um de vocês aí E pedindo um pouco mais de paz E um policiamento melhor aí, né gente Nós estamos precisando de um policiamento mais Não digo um policiamento Mas um investimento maior aí Na segurança pública, né gente Porque do jeito que tá não pode ficar não Estamos aqui em frente à prefeitura Como é que tá aí, ó Você vê que Realmente a A neblina tomou conta aí hoje Vamos contornar aqui Subir o veneno das horas E fechar esse live aí Daqui a pouco eu vou postar as fotos aí, gente Teve um espírito de porco Que pegou uma lixeira inteirinha E despejou ali no meio da pracinha redonda Lixo de supermercado, viu gente Um lixo De plástico Plástico de carne De frango, alguma coisa assim Acabou sujando lá A pracinha tá até limpa Tá até bem cuidado por esses dias Mas duas observações Uma das observações é Esse lixo que jogaram Mesmo no meio da pracinha Lá eu pedi o pessoal aí da Itaú Pra dar uma priorizada E uma barraca Alguém fincou uma barraca No meio da pracinha Tá morando lá também Que não é bacana, né gente Que não é legal A ação social tem que atuar nisso aí Oi Eliana, bom dia Deus abençoe, viu Tá aí então Primeiro live do dia Você que nos acompanha aí Aqui é a Avenida das Rosas Chegando aí no bairro Bela Vista Muita neblina Aqui à direita O pessoal que tá aí No cine, gente Olha só A quantidade de gente Que tá aqui No cine Você que tá me acompanhando aí Olha a quantidade Eu vou contornar ali Vou voltar Pra gente Acompanhar de perto isso aqui Olha a quantidade de gente Que tá aqui no cine Uma fila com as 200 pessoas aqui E pior Não há vagas Não tem vaga Parar aqui pra vocês verem O que que tá acontecendo aqui hoje Vou tentar achar um lugar aqui Tentar achar um lugar aqui Um lugar menos ruim Vou tirar aqui pra vocês poderem ver Olha a quantidade de gente Que tá aqui nessa fila, pessoal Olha aí O pessoal tá aqui desde as 4 horas da manhã 5 horas da manhã Aguardando aí Uma vaga de emprego A gente espera que Que possa ter vagas aí, né, gente Deve ser aí Alguma firma Alguma coisa que tá Que tá aí É Pra ser feita Eu não sei Vou procurar saber Mas tem bem 200 pessoas aqui, ó Que Tão aguardando aí Que vai abrir por volta de 8 horas Né Tamo aqui na Avenida das Rosas aí, ó Né E Pessoal com cobertor Pessoal que tá aguardando aí Né A turma que tá esperando aí, ó Uma vaga de emprego, gente, ó Absurdo isso aí, ó No frio Né Tem senhoras ali, ó Jovens, adultos E o pessoal tá aguardando aí Quem sabe, né Tem uma vaga de emprego aí, ó Agora são 6 e meio O pessoal chegou aqui 2 horas da manhã 3 horas da manhã, entendeu Chegou no horário que Vamos seguir Vamos seguir Vamos continuar aqui o nosso live Né Vai balançar um pouquinho aí Normal E a gente faz tudo com muita segurança Viu, pessoal Estamos usando cinto Tamba teto aqui na Na direção Eu consigo responder você Na medida do possível Né E É isso aí Ô Cláudia Muito bom dia, viu Deus te abençoe Que você possa ter Uma boa semana, tá Vamos retornar aqui, ó Então estamos transmitindo ao vivo Primeiro live do dia Primeiro giro do dia, né Você que vai nos acompanhando aí, ó Você vai ver a direita aqui, ó Olha a direita do vídeo aí A quantidade de gente Que tá nessa fila aqui, gente Aí, ó Olha aí Vou passar devagar aqui Pra vocês verem, ó A quantidade de gente Que tá nessa fila aqui, ó É muita gente Muita gente Na sexta-feira Nós anunciamos aí Uma vaga Liga, Fábio Bom dia Pessoal Se você não clicou em seguir Na minha página ainda No meu perfil Clica aí Logo acima do vídeo Em seguir A gente só consegue Colocar 5 mil pessoas Como amigo Mas se você clicar em seguir Tudo que a gente fizer Você recebe Tá bom? Então clica aí No Fábio Não tô conseguindo ler Não que eu tô sem óculos, meu amigo Sem óculos é difícil Mas bom dia pra vocês, viu Chegamos aqui no alto do Bairro São Pedro Estamos indo em direção aí Ao bairro Bela Vista Estamos aqui perto do Puri, viu, gente É isso aí, ó Chegamos aqui no bairro Bela Vista E o sol tá rasgando aí, ó E o sol tá rasgando aí, ó Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau